Música A velocidade de 20 segundos, a gente falou de licença de mapas Já compartilhou os comentários E essa pessoa chama-se mapa, o mapa é o mapa, o nome de uma rua é o nome de uma rua Mas a maior parte dos bancos de dados, de mapas, de nomes de ruas privados Ou que não estão abertos, eles vêm com uma série de erros propositais Para que eles possam atestar que um banco, alguma outra pessoa roubou o banco de dados deles E o próprio Google faz isso Então, erros que ele troca uma letra no nome de uma rua Ele faz uma abreviação fora do padrão Para que se alguém copiar o banco de dados dele, ele possa lá e falar Ah, tenho como provar porque tem uma sequência de 5 mil erros que eu cometi no meu mapa Que estão no seu banco de dados também Obviamente o Open Speed Maps é uma alternativa para que a gente fuja dessa lógica insana Não, eu ia fazer um comentário bem breve sobre o projeto da Maria Cili Que eu acho bem legal também Pensar mesmo a multiversidade como esse espaço E aí talvez eu fiquei pensando só uma sugestão Para você avaliar se caberia ou não dentro da proposta que você está seguindo Como a discussão de algumas questões como dentro desse... No âmbito de direitos humanos A discussão da própria acesso à informação, acesso ao conhecimento, direito à educação Como direitos a serem discutidos aí dentro desse escopo também De repente vai ser quase uma meta-discussão, por exemplo, você fazer isso na universidade Pode ter um aspecto um pouco por aí, né E aí também sobre o projeto da Delisa e da Diana Como jornalista também a gente está aqui nessa educativa Nesse processo de adotar uma licença em Creative Commons Provavelmente Creative Commons by Para as nossas produções jornalísticas Porque tem lá um monte de material no site da educativa Os relatórios da educação Os blogs da construção de educação de direitos humanos Tem uma série de espaços, né Onde se produz notícias E que isso ali está sem licenciamento e tal E pensar ainda é uma dificuldade Então acho que é um desafio pensar isso Nessa lógica jornalística Porque a gente não está falando de veículos comerciais, né Mas de modo geral, acho que no livro é jornalístico Onde há um predomínio de veículos comerciais Fica muito essa lógica da produção da notícia Que é exclusiva Que agora na Folha você não consegue nem copiar um trecho Para jogar lá no Facebook Quando você posta Ah, é bom, enfim Tem três ganpeadas, claro, né Mas ainda é uma dificuldade, né E aí eu acho Eu acho bem interessante quando você traz essa perspectiva De pensar a produção jornalística Para além dos veículos onde você atua e tudo mais E aí eu só queria, na verdade, chamar a atenção Que eu acho que esse projeto a gente precisa conversar Para ele sair de fato do papel E a gente sentar e tentar fazer junto Porque a gente tem como método do centro da educação Continuar pensando o trabalho com a lei de acesso Tanto em difusão da própria lei de acesso Quanto a produção de especiais e de material A partir de informação Enfim, de trabalho com dados educacionais e tudo mais Aí eu acho que a gente pode pensar nessa questão E tem um projeto na Wikinews Trocado por um voluntário da Wikimedia, né O Rodrigo Argenton Que é a produção de uma revista Porque a Wikinews é um espaço que Dificilmente você conseguiria manter, vamos dizer Apesar de quando, sei lá, morre alguém Que sai lá notícia no plantão da Globo Você já abre a Wikipédia Cinco segundos depois já está atualizado Que a pessoa acabou de falecer Apesar disso É difícil você concorrer com grandes portais Porque tem uma equipe inteira paga Para produzir notícia Então o hard news fica meio prejudicado mesmo Mas essa proposta do Argenton É de criação de uma revista mensal Que não necessariamente vai trabalhar com hard news Então a gente consegue Acho que produzir uma outra lógica Que se adequa mais a esse espaço E nessa lógica colaborativa e aberta Então, de repente, é algo interessante Para a gente continuar conversando E tirar do papel mesmo Acho que tem uma coisa mesmo Que também não é ficar tanto no hard news Mas isso é de contrário É ir para os tipos de notícia Que não estão saindo Acho que é mais até nesse sentido E aí eu queria perguntar Só para o resto do pessoal Porque esse projeto O Wikidata não é um projeto que eu conheço muito bem Então eu queria saber Se, por exemplo, alguns dados Que a gente levantar a público Que possam ser de interesse público Poderiam ir, por exemplo, para o Wikidata Para aumentar o tipo de notícia Eu achei isso por um ponto sério Mas, sim, em princípio Sim, vários outros Eu, naturalmente Tenho menos a começar Estou da área de comunicação E não de educação Então eu olho os problemas Que vocês acham legais E eu me sinto muito apta A colaborar, assim, a contribuir Mas no caso dos de comunicação Além de eu ter achado muito legal E acho que a gente dá samba mesmo Dá para pensar até A gente construir isso junto mesmo Também, mesmo no rádio News Os jornalistas têm uma responsabilidade Hoje a Wikipédia Ela é basicamente Feita com base em referências acadêmicas E de notícias O papel E eu venho de uma projetória De luta por democratização De comunicação De questionamento do poder De uma certa imprensa De criar uma certa versão Dos fatos, etc Então, assim Para mim é muito difícil Estar inserida nesse ambiente E lidar com naturalidade Com o tipo de legitimidade Que a imprensa tem dentro da Wikipédia Mas isso só aumenta A responsabilidade dos jornalistas Então tem um processo De produzir informação mesmo No espaço de atuação Onde os jornalistas estão hoje É fundamental para a gente Ter uma Wikipédia melhor também Porque a gente só vai conseguir Inserir, por exemplo Pautas Você fala assim Pautas que têm dificuldade De sair Pautas que têm dificuldade De sair na mídia Também têm dificuldade De ganhar relevância E notoriedade Para a Wikipédia Então, assim É legal Eu acho que é bacana Publicar na Wikipédia Na Wikipédia Mais Transformadora ainda Ela seria a quantidade De a gente conseguir Publicar Se tem alguns veículos De notórios E de relevância Para conseguir construir Relevância psicotética Para esse tema também Porque a definição Do que vai ser notório Vai estar determinado Se determinado veículo Cobriu aquilo Ou não Se aquilo foi notícia Na mídia Ou não foi notícia Na mídia Se foi É muito mais fácil A gente implantar E o placado Já é um círculo Virtuoso Digamos assim Se retroalimentam E acho que pode ser Muito bacana Claro Estou dizendo assim A dificuldade Que você tem de colocar Um vervente Dentro da Wikipédia Que é uma comunidade É grande E não acho Que com o editor Num veículo corporativo Vai ser mais fácil Mas eu acho Que trabalhar essa ideia Com jornalistas Que eles também Constroem a Wikipédia Mesmo que diretamente É muito importante É para voltar a falar A gente já está falando Desse grupo do mapa O Open Street Map Tem até um documentário Que vai sair Que chama Todo mapa tem um discurso Não sei se você já ouviu falar Vai sair Está em fase de coleta De financiamento Mas é interessante a gente pensar Na construção do mapa Pelas pessoas que vivem ali ao redor A gente na escola Que eu trabalho Porque é uma escola particular De São Maritano do Sul E a gente está fazendo Com o pessoal Do Ensino Fundamental 1 Que são os pequenininhos Eles estão fazendo Um biomapo Do bairro Ao redor da escola Então o grande desafio Que eu vejo aí É isso Virar algo de interesse Dessas crianças Se interessarem Por conhecerem os recursos Que tem na região O que eles vivem O convívio Com a escola Se eles vão à beba Às vezes eles não sabem O que tem ao redor da escola Porque eles só vão Para lá de carro Voltam de lá de carro Não tem esse contato Mesmo com o que tem ali Aí O objetivo seria O levantamento de informações Sobre o bairro Onde a escola está localizada E o possível diagnóstico De carência Ou existência De serviços e recursos ali Aí Essa seria uma experiência De construção de conhecimento Noções de história Pode envolver Biologia A questão da geografia E de relações sociais Trabalhar bastante A história que os moradores Talvez os moradores mais antigos Porque São Caetano É uma cidade De bastante velhinhas De usar esse recurso Como uma contação de histórias E tal também Então as relações sociais Também poderiam ser trabalhadas As conhecimentos prévias Seriam mais O uso da internet Para poder mexer com Esse mapa E leitura de mapa Também Que poderiam ser Trabalhadas na escola Dos mais diversos Dos mais diversos Dissertinhos Que eu pensei nessas a priori De ciências E história Mas como é tudo Meio misturado Aí a sequência pedagógica Seria a conceituação De mapa E a possibilidade de uso Como ferramenta Aí falando com os professores Para quem a gente pode usar Esse conhecimento Que a gente vai gerar E o que a gente quer saber Que tem no bairro também Quais são os circunstâncias Quais a importância Para a gente levantar Se é fonte de água Fonte de comida Onde que se compra comida Onde que se planta comida Ali Da onde vem a água Que as pessoas bebem De qual represa Enfim Como é a questão De recursos energéticos A coleta de resíduos Aí os monumentos Praças E tal Que aí também poderia Havê uma Link com a wikipedia Para as pessoas Poderem ver A história Da nova e da rua Se não existe Talvez pesquisar Para se ver Lá também tem Vários nomes de pessoas De ex-moradores Aí o levantamento Do transporte público Também Como chegar Até a escola De transporte público Como se movimentar Até algum hospital E tal E espaços de reunião Se existe Associação de bairro Se existe Algum grupo De sei lá De ativismo De sindicato E tal Se existe ali Para saber Perguntando para o assessor Se além das escolas E dos centros recreativos Básicos Que mais Quais outros espaços Permitem esse tipo De associação De encontro De pessoas E o que mais Aí os grandes objetivos Para as pessoas Seria mesmo Reconhecimento do ambiente E se sentir parte Desse mapeamento Não simplesmente ver o mapa E não fui eu que fiz Poderiam acrescentar coisas Nesses mapas E visualizar mesmo o bairro Saber onde estão as coisas E tal E para o Wikimedia Seria essa riqueza de dados Que seriam inseridos Tanto no mapa Quanto na Wikimedia Poderia ser inserido Ou apeditado Alguma coisa E adesão de novos editores Os moradores do bairro Poderiam se envolver Não só os alunos Não só os professores E mais um desafio Que eu vejo Essa pela linguagem Da criança e do adolescente O que interessaria eles? O que é que Como chegaram a interessar? Porque a gente já começou A fazer o biomapa Mas primeiramente Era uma coisa física A gente imprimiu Um mapa gigante Aí eles estão lá Colocando onde tem Supermercado Onde tem Nascente de Rio Onde tem Farmácia Hospital E tal Só que Muitos você vê Que estavam lá Colocam uma árvore E sei O que é que foi Uma bolsinha De um poste de luz O rato O rato Ele está cheio de rato Acho que só desencaixou Acho que só desencaixou O que é que é Esse acho que é esperto A gente não vai dar uma coisa Adorei se você escolhe Pesado com o meu pessoal A gente A gente há Como tinha O que é que veio A gente家 É A gente A gente Eu Legenda por Sônia Ruberti